E aí, meu mocerinho, quem? Neu? Então, hoje a gente vai desembaraçar e lavar o cabelo. Antes de lavar meu cabelo, eu sempre desembaraço ele. Esse lado que eu tô mexendo é o lado que tá desembaraçado, você vê que tá bem armado. Esse outro lado agora é o lado que eu ainda não desembarassei. Olha como ele perde volume. Você levanta uma mecha de cabelo, vem todas as outras juntos. Por que isso? Então, como é um cabelo que solta fios, vai grudando. Então, se você não limpar duas, três vezes na semana, ele perde totalmente o volume. E fica cada vez mais difícil de você limpar. Então, o ideal é que você limpe o cabelo de duas, três vezes na semana. Fazendo isso, seu cabelo vai ficar lindo e vai durar. É um cabelo super maravilhoso, fácil de limpar. Um cabelo bonito, um cabelo comprido. Mas, o que ele tem de negativo é isso. Ele solta muitos fios. Então, por isso, tem que ser limpo de duas ou três vezes na semana. Bom, aí eu tô desembarassando meu cabelo, né? Antes de lavar, é sempre importante que você desembarasse o cabelo. E é o que eu tô fazendo agora. Olha como eu faço. Eu vou pegando o cabelo lá de trás e vou separando as mechas. As mechas que tão muito emboladas, como essa mechinha que apareceu agora com um nozinho, eu tiro com a tesoura. Eu corto ela com a tesoura. E o que der pra mim tirar só com as mãos, eu vou tirando só com as mãos. Vocês vão ver. Esse lado aí é o colado que tava sem volume. Vocês vão ver como é fácil desembarassar ele. Não é o cabelo que dá trabalho, não. Ó, pego uma mecha e vou separando, ó, uma da outra. Ó, essa mecha aí eu vou abrir porque ela tá bem grudadinha. Na verdade, aí são duas mechas que se grudaram. Então, ó, eu começo abrindo as pontas e vou subindo o comprimento do cabelo, ó. O cabelo, ele vai desembarassando numa boa, gente. É fácil desembarassar esse cabelo, ó. Vou abrindo, vou abrindo o cabelo. Ó. Já foi a metade já, tá vendo? Ó. Sem usar a tesoura, sem nada, só com as mãos. Já foi a metade desembarassada. Ó. Praticamente tudo. Sem o uso da tesoura, hein, gente. Ó. Ó. Olha como foi tranquilo desembarassar. Esse cabelo é muito tranquilo desembarassar. Você desembarassando de duas ou três vezes na semana, amiga, você não vai ter problemas com ele, tá? Você vai ter problemas se você deixar pra desembarassar uma vez na semana, uma vez em cada duas semanas, que aí sim, ele vai embolar bastante e você vai sentir dificuldade. Agora eu vou desembarassar essa parte da frente, olha. Vários cachos juntos, tá vendo? Uma grudada no outro. Eu vou separando, afastando, sem uso de tesoura, só com as mãos mesmo. E o cabelo já vai ganhando volume e ficando soltinho. É um cabelo muito tranquilo de desembarassar. Eu só uso tesoura com ele mesmo, no último caso. Ó, como já soltou toda a mecha da frente, gente. Aquela mechona embolada, olha a diferença. Olha isso. Maravilhoso. Pronto, já desembarassei todo esse lado. Olha a diferença de volume, gente, do antes pra depois. Esse lado aí que eu soltei agora também já tava desembarassado. Olha só o volume que o cabelo ficou depois que eu desembarassei ele todo. Agora tá desembarassado com o volume, partiu lavar. Eu vou mostrar pra vocês hoje três maneiras de lavar o cabelo, tá? A primeira maneira é explorando o boy, né, meu amor? Você explora o boy, explora a mãe, explora a irmã, explora quem vocês quiserem. É só diluir o shampoo de sua preferência no borrifador e pedir pra pessoa ir borrifando e esfregando seu couro cabeludo. Ou você mesmo pode fazer isso, tá? O shampoo que eu tô usando é esse shampoo hidratante da Salon Line. É um shampoo que não resseca cabelo. É anti-ressecamento. Mas se você sente muita coceira, eu te indico um Redanshow, do Sclermen, de menta ou eucalipto, que são shampoos anti-caspa, anti-coceira e que refresca muito o couro cabeludo. Mas se você não tem nenhum desses, não tem aquela coceira absurda, você pode passar o shampoo que você quiser, tá? Não tem problema não, desde que seja diluído. A segunda forma de lavar é você mesmo borrifando sozinha. Vai borrifando no seu cabelo, vai esfregando, põe um espelho na sua frente pra te ajudar. E é super tranquilo. Aonde você sentir espaço, você vai borrifando e você vai esfregando, tá? Agora vamos pra terceira maneira de lavar o cabelo. Bom, na terceira maneira, você dilui o shampoo na água e joga o shampoo todo diluído na sua cabeça, como foi feito agora, e esfrega. Esfrega antes da raiz do seu cabelo. Essa é a maneira mais fácil de lavar, tá? Se você for lavar sozinha, fica aí essa dica. Esfregou a raiz do seu cabelo, enxagou, beleza. O que você vai fazer no comprimento? Passar o condicionador infantil ou o condicionador comum ou, então, um shampoo infantil, tá? Vai passar no comprimento do cabelo e vai só apertar de cima pra baixo, como eu tô fazendo no vídeo. Não vai esfregar, só apertar. Vai enxaguar da mesma maneira, apertando. Olha como é que fica o cabelo depois de terminar de lavar, gente. Bem soltinho. Por quê? Então, o cabelo que foi desembaraçado e não foi esfregado o comprimento, então ele fica super soltinho. O que você vai fazer depois disso? Vai envolver ele na toalha, né? Pra ele dar uma secada. E aí você vai passar o creme da sua preferência ou, então, um gel. Eu uso gel caseiro. Vou deixar no link, na descrição do vídeo, o link, tá? Ensinando gel caseiro pra quem quiser passar na sua fibra. E é isso. Olha o resultado final, gente. Maravilhoso. Um mês com essa fibra. Super indico. Um mês com essa fibra. 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 E aí